No momento em que a pita o árbitro tá valendo, bola rolando pra Santos e Guarani no Paulistão. Escanteio, bem na perna direita, desce o Guarani, tira a zaga do Santos, a bola volta no bate-rebate, sobrou pro Derrick! João Paulo, defesaça do goleiro do Peixe! Em levantamento, domina por ali o Guilherme! Defendeu o goleiro no bate-rebate, essa bola vai entrando! A arbitragem tá paralisando e tá marcando a falta! No chute do Guilherme, foi bem o Douglas Borges, na sequência a falta! Dentro o Santos de novo, Guilherme, fez o passe atrás, Felipe Jonathan, levantamento é pro Furti, tira a defesa! Bola sobrou com o Pituca, na trave! No travessão! Teve desvio ali do Otero no meio do caminho! O Santos insiste, boa triangulação, invadiu a grande era, bateu pro gol! A bola vai caindo do outro lado, Adelan bateu cruzado, pra dentro, pra fora! Escanteio, levantamento, toque de cabeça pra fora, Joaquim! No momento em que a Pitu Árbitro tá valendo, bola rolando pro segundo tempo, vamos pros 45 minutos finais de por enquanto, zero pro Santos, zero pro Guarani! Vem lançamento, mais um pro Guilherme, colocou na frente do Heitor, invadiu, foi pro chão, e aí? Foi pro chão, e aí? A arbitragem tá marcando o pênalti! Pode abrir o placar pro Peixão! Vem Guilherme! Autorizar o papel da direita! Gol! Inversão lá do outro lado, azares de primeira aqui, bolão pro bigode, pra fora! Ele tentou buscar o campo esquerdo do goleiro, Douglas Borges! Tira a defesa do Guarani, sobra de bola de longa distância! Douglas Borges firme no campo esquerdo, uma pancadaça do Adelan! Bigode, trabalha essa bola com o Morelos, de primeira, colocou um bolão pro Guilherme na cara do gol, bateu de perna esquerda! Gol! No momento em que a pita o árbitro é fim de jogo, com dois gols de Guilherme, o Santos vence mais uma no Campeonato Paulista!